Para o automobilismo brasileiro, o fim de semana foi bastante auspicioso, graças à ótima atuação ou às ótimas atuações de Gabriel Bortoleto na Fórmula 2. Um sexto lugar na primeira corrida, um quinto lugar na segunda, colocou o jovem brasileiro na quarta colocação do campeonato. E foi essa apenas a primeira participação dele na Fórmula 2, que é a categoria antissala da Fórmula 1. Quem vai falar sobre essa primeira corrida é ele próprio. Gabriel está aqui conosco e vai nos contar agora como foi essa sua estreia na Fórmula 2. Bem-vindo, Gabriel. Tudo bem? Fala, Lito. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite de estar aqui de novo, Lito. Estou aqui no hotel ainda no Bahrein, viajando amanhã para a Geda. E, bom, realmente foi um final de semana especial, eu acredito, onde tivemos muitas emoções ali desde o Qualy, que eu estava na pole, laguei na pole no domingo e no sábado fiz uma corrida de recuperação muito boa para os pneus duros que a gente tinha feito. E na corrida do sábado, desculpa, eu confundi, porque aqui a gente corre na sexta e no sábado, mas na corrida do sábado, que foi a corrida principal, acabei cometendo um pequeno erro ali na largada e acabei tocando no radiar. Levei 10 segundos e, mesmo assim, consegui cumprir os 10 segundos no pitch. E, quando eu voltei, estava muito rápido, estava num pace muito, muito bom. E recuperei muitas posições e acabei em quinta. Vamos por partes, Gabriel. Primeiro, a prova de classificação. Aí já começou a surpresa. Você foi uma prova de classificação bastante variada, muita gente liderou. No final, você chegou a estar na ponta, depois você foi superado pelo seu companheiro Kusmaini. Kusmaini depois foi desclassificado por uma irregularidade técnica. E, de repente, você, novato, estreando, sai do seu primeiro qualifier na Fórmula 2 com a pole position. Como é que caiu essa ficha na tua cabeça? Ah, para falar a verdade, acho que a ficha não tinha nem chego a cair. Hoje mesmo que eu acordei, eu juro, acho que eu fiquei uma hora na cama, assim, só pensando no final de semana como foi. Eu estava tão concentrado, tão tensionado do final de semana, né? Meu primeiro final de semana na Fórmula 2, que eu acho que eu não tive um momento de descanso. Eu chegava tarde no hotel, porque eu queria ficar na pista até tarde. Eu chegava 10, 11 horas da noite, chegava, deitava, dormia, acordava no dia seguinte, ia para a pista de novo. E foi realmente uma loucura esse final de semana. E depois que eu fiz a pole, eu lembro que quando eu fui segundo, eu fiquei muito bravo no rádio, fiquei extremamente nervoso, para falar a verdade, porque eu senti que a minha volta não tinha sido uma volta perfeita, do jeito que eu queria que ela tivesse sido, até que tinha condições de fazer a pole, porque eu realmente estava bem rápido nos treinos e tudo. Mas eu era segundo, cara, e estava ótimo, assim, para o meu primeiro final de semana, eu estava contente já com o resultado. Então, a ficha veio cair só agora, realmente, de entender que foi um bom resultado. E vamos, então, agora na primeira corrida. Você, como autor da Pole Position, na corrida da sexta-feira, como você falou, normalmente aos sábados, a corrida sprint, a corrida mais curta, você, como Pole Position, no grid invertido, foi para décimo. E aí, conta como foi a corrida. Bom, a gente optou por ir com os pneus duros na corrida de sexta, né? Que é a corrida sprint. Porque a gente, nos treinos, a gente percebeu que o pneu mole estava tendo um desgaste muito alto nas últimas três, quatro voltas, e a gente achou que ia ter um delta aí de mais ou menos dois, até três segundos por volta em cima dos pneus moles no final da corrida. Acabou que a gente sabia que se tivesse um safety car ia ajudar os pneus moles, então a gente acabou tendo um safety car no começo da corrida que evitou essa degradação gigantesca neles, mas ainda assim a gente estava rápido no final e eu acabei salvando bastante pneu em geral, porque também a gente tem que cuidar de todas as maneiras, porque se você acelera muito, esquece. Se o pneu vai para o lixo, não importa se é mole ou duro, você não passa ninguém. Então eu tive que ir ali cuidar a corrida inteira e no final conseguir estar com uma condução boa e vir passando todo mundo e foram ultrapassagens ali que eu sabia que eu não podia errar, porque a cada erro de ultrapassagem, a cada curva que eu perdesse para passar alguém ia ser uma posição a menos no final da corrida. Então realmente foi uma corrida muito legal, porque eu acho que a cada tentativa eu consegui concluir as ultrapassagens e eu acho que isso foi muito bom, até para eu ter confiança com o carro, confiança com os freios quando você tem que fazer uma ultrapassagem ou algo, então eu fiquei bem contente ali com essa corrida. Talvez se eu pudesse voltar atrás, eu tentaria ir com os pneus mole nessa corrida, até porque a vantagem no começo é maior do que a dos duros, mas fiquei contente ali com o resultado final, a gente pegou bastante informação e foi legal. E isso como afetou a sua cabeça para a corrida do dia seguinte? Aí você já tinha experiência, uma experiência de 23 voltas, mas era uma corrida inteiramente diferente, não só da primeira corrida, como de todas as corridas que você fez até hoje. É uma corrida com parada para troca de pneus, uma corrida em que a estratégia apita e você estava largando na pole position. Como é que estava a sua cabeça nessa hora? Como é que foi essa segunda corrida? Olha, eu vou te falar a verdade, que eu estava bem tranquilo para ambas as corridas. É lógico que a corrida principal eu estava um pouco mais tensionado ali, largando na pole e tudo, eu sabia que não ia ser fácil, até pela nossa escolha de ir com pneu duro naquela corrida, mas só me deu confiança na corrida do dia anterior, só me deu cada vez mais confiança e a gente provou que a gente era o mais rápido na pista, junto com o Malone, e não tinha ninguém mais rápido que a gente. E foi isso que a gente provou de novo na corrida principal. Mas a corrida principal foi prejudicada por um toque entre você e o Isaac Adjaf, que era o segundo no grid, ao seu lado, logo na primeira curva. Como é que foi isso? Realmente foi um toque que... Eu não tentei frear, eu não tive a melhor largada, eu tive alguns problemas na hora de colocar o acelerador, que eu não consegui encaixar ele na medida que a gente calcula que tem que estar. Eu tive algumas grandes oscilações ali, eu não consegui. Então, quando eu soltei a embreagem, extracionou muito o carro, mas eu não perdi. Eu perdi uma posição para o Isaac, que estava de pneu duro igual eu, e o Malone, era óbvio que ele ia passar, não importa se eu fizesse a melhor largada que desse, o cara estava de pneu mole e isso tem uma grande vantagem em largada. Mas eu acho que foi ruim, porque quando eu perdi muito gripe na frente, quando o Malone cruzou na minha frente na curva 1, foi um erro meu no final das contas, óbvio, eu deveria ter tomado um pouco mais cuidado ali, ou até antecipado ainda mais minha freada, porque eu já tinha freado cedo, mas ainda mais cedo para eu não tomar nenhum risco, porque não tinha necessidade, corrida de 32 voltas. Então, olhando para trás agora, realmente, eu acho que eu faria isso, mas nesse toque da largada, eu já sabia, eu quebrei uma parte da asa da minha frente, então, eu estava por algumas voltas, eu falei, putz, minha corrida acabou aqui, só que alguma coisa na minha cabeça falava, cara, você está muito rápido, mesmo que você leve esse pênalti de 10 segundos, imagina que se você tem condição de ganhar a corrida enfiando 10 segundos no segundo, então, na minha cabeça, aquilo ficava rodando, rodando, e eu... voltou aquela motivação, e aí, quando, putz, eu estava andando, e o meu engenheiro, mesmo com o casa quebrado, ele falou, no caso, você está muito rápido, você está muito rápido, você é o mais rápido da pista com esse pneu, e eu abrindo cada vez mais do cara de trás, colocando mais distância, eu percebi que eu estava quase chegando a 10 segundos, em um certo momento, e aí, eu parei no box, fiz o pit stop, quando eu voltei, infelizmente, o safety car entrou na volta seguinte, então, também não dei sorte ali, porque se ele tivesse entrado no safety car junto comigo, nossa, eu teria saído ali, cinco carros para frente do que eu voltei, e, cara, a chance de vitória era ainda maior, eu acho que era grande, sinceramente, o mesmo com os 10 segundos, mas, aí, foi isso, e depois eu vim passando todo mundo no final da corrida, e estava muito rápido também com pneu mole, então, foi bem legal. Gabriel, explica melhor esse lance da batida, você falou que foi o Malone que passou na tua frente, mas você tocou no Adjar, o que aconteceu exatamente ali? Bom, a gente acredita que, com um carro novo, quando tem um carro na frente, ele tem uma perda de downforce, de aerodinâmica, maior do que o carro anterior, o carro, ele é muito sensível a qualquer turbulência, né, ar sujo, que tem do carro da frente, então, olhando o replay da minha batida, eu realmente travei a roda da frente, que foi por esse motivo que eu bati no Adjar, porque eu travei, não tinha como mais virar, eu tentando virar, e eu bati nele, mas, o momento que eu tava freado inteira, deu certo, aí, quando eu cheguei pertinho de fazer a curva, o Malone tava meio carro na frente, só que ele tava meio carro pra fora, então, quando ele cruzou pra fazer a curva, foi a hora que eu perdi a aderência na frente do carro, e eu travei, porque ele tava muito perto do Malone, então, completamente, eu não tinha aerodinâmica, mesmo que foi uma curva de baixa velocidade, eu não tentei frear dentro, nada pra travada acontecer, então, eu acredito que o motivo foi esse, não tem como ter certeza, mas é o que eu e a equipe, dando uma analisada, parecia que foi o motivo. Bom, já que você explicou a parte ruim, então, agora explica a parte boa, como é que foi aquele final de corrida, você veio lá de décimo, você tava décimo nono, décimo, décimo primeiro, de repente, você disparou, foi pra frente, cruzou, quase na quarta colocação, foi espetacular aquilo ali, como é que foi isso, Gabriel? Ah, foi muito legal de estar dentro do carro e conseguir fazer todas aquelas ultrapassagens, eu perdi muito tempo com o meu companheiro de equipe, porque eu passei ele, a gente tava numa disputa ali, limpa, mas eu passei ele, e aí chegou um momento, eu acho que ele ficou meio nervoso que eu passei ele, e me deu um dive bomb na última curva gigantesco, veio lá de trás, se a gente fosse tirar do carro, a gente teria até batido, e aí, putz, a gente perdeu duas voltas que, na minha opinião, eram as voltas necessárias ali pra pegar mais umas três posições iniciais, né, as posições que eu tava, que eu tava em décimo terceiro, se eu não me engano, dava pra ter ido até décimo se eu não tivesse naquela briga com o meu companheiro, e aí eu fiquei algumas voltas atrás dele, ele ia passando os caras, ele passou um cara na minha frente, eu passei junto, e aí eu consegui fazer a ultrapassagem em cima dele, e, putz, depois que eu passei ele, eu comecei a abrir, e abri, cheguei nos caras da frente, fui passando, fui passando, e tava muito rápido, e tentei passar o cara na última curva também, cheguei muito perto, acabei 68 milésimos atrás, e, digamos, sete décimos atrás do terceiro também, né, porque tinha uma punição de cinco segundos, então, por pouco, eu não pego um pódio. É, sem dúvida, foi espetacular, foi muito, muito bom. E qual foi a repercussão dentro da equipe, dentro do paddock, essa atuação de um novato, um piloto que faz sua primeira participação na categoria, que já tá um passo da Fórmula 1, como foi isso? Olha, eu não tava feliz, porque eu acho que eu perdi uma oportunidade ali de ganhar, de estar no pódio, né, na minha primeira corrida, mas, por incrível que pareça, tava todo mundo muito feliz, porque a gente tinha muita velocidade, então, eles falaram, cara, a temporada é longa, e eu acredito nisso também, a temporada é longa, tem muita coisa pela frente, e se a gente já começou com o pé direito dessa maneira, é uma ótima coisa, né, então, o pessoal tava feliz, tanto na equipe, quanto na McLaren, então, acho que tinha mais coisas positivas ali do que negativas, óbvio que a gente sempre analisa o que a gente fez de errado, mas o pessoal tava bem contente com a recuperação também que eu fiz, levar 10 segundos e acabar em quinto, o pessoal falou, cara, pelo menos, quando você somou 15 pontos nesse final de semana, que poderia ter acabado muito pior que isso. É verdade, é verdade, pena que também poderia ter acabado melhor, mas, é a tal história, são as dores do crescimento, né, no próximo fim de semana, exatamente, o mesmo cronograma, é treino e classificação na quinta-feira, primeira corrida na sexta, segunda corrida no sexta, sábado, na Arábia Saudita, uma pista bem diferente, uma pista com cuba de alta velocidade, bom, você já treinou bastante nessa pista, no simulador, né, e largada, dá pra você treinar? Quais são as lições que você leva, quer dizer, o que que você não vai repetir na corrida da Arábia Saudita e com certeza vai repetir do que você fez na corrida desse fim de semana? Bom, acho que é lógico, vou tentar encaixar melhor essa questão de largar, porque não foi o nosso ponto forte na corrida principal, mas acho que gestão de pneus ali, mesmo que em Jedá não tenha tanto desgaste, mas eu acho que a gestão foi muito positiva no Bahrein, então acho que eu vou tentar levar isso desse final de semana pro final de semana que vem, que é aqui no Jedá, então estou realmente muito animado pra ir nessa pista nova, uma pista nova pra mim completamente, mesmo que eu tenha feito muitas vozes no simulador, vida real é vida real, sempre acaba sendo diferente a primeira vez que você entra no carro e é uma pista muito desafiadora, então vai ser bem intensa esse final de semana, não tenho dúvida. E como é que você está se sentindo em relação a essa sua estreia? Qual é o teu grau de satisfação ou de insatisfação? Olha, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? Realmente, raramente eu consigo ficar muito feliz com alguma coisa que eu faço. Eu diria que foi um final de semana muito positivo em questão de velocidade e tudo, mas no final de semana talvez que eu não tenha tirado todo o proveito de pontos que a gente poderia ter tirado. Mas eu também não posso pegar tão pesado assim comigo, porque se eu continuar pegando pesado nesse nível, eu acho que chegar no momento da temporada que eu não vou me aguentar mais. Mas eu acredito que para uma primeira corrida na Fórmula 2 foi bom, estar no top 5, fazer a pole no final das contas e pontuar nas duas corridas foi algo bem legal. Bom, você teve, depois desse fim de semana, você teve um contato com o Emanuele Pirro, que é o diretor da Academia de Pilotos da McLaren, ou seja, seu chefe imediato. Qual foi a sensação desse encontro com ele? O que ele falou? Ele ficou mais satisfeito do que você? Ah, ele estava bem contente, desde o quali, tanto na corrida, eles estavam bem, acredito, contentes com o resultado que eu tive em geral, com a minha velocidade. eles estavam mais felizes do que eu, isso é sem dúvida. Tá bom, Gabriel. E qual é a sua programação durante essa semana? Agora eu vou dormir, porque aqui já são meia-noite e meia, mas amanhã eu estou indo para a GEDAR, meio-dia, aí eu vou para lá, treino um pouquinho, na academia, fazer as minhas coisinhas de sempre e devo começar a ir para a pista já a partir de quarta, fazer trackwalk, fazer tudo o que tem que fazer e quinta é ir para a pista para treinar e fazer o quadro. Tá bom, Gabriel. Então, descanse bem, muito obrigado pelo seu esforço, está tão tarde aí para atender a gente aqui, para participar dessa gravação, muito legal da sua parte, muito obrigado. E vamos falar também depois de GEDAR. Espero que com notícias um pouco melhores. Obrigado, Lito, que é isso, eu que agradeço, sempre bom estar aqui falando com vocês, adoro participar aqui e espero estar de volta depois de GEDAR para a gente ter um ótimo bate-papo com notícias um pouco melhores. Então tá, muito obrigado, força e estamos aqui na torcida, abraço. Valeu, Lito, abração, valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.